Música Hoje é dia da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mais de 880 mil estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio foram classificados para essa segunda fase. Ao todo, quase 10 mil escolas como essa aqui de Brasília estão aplicando a prova. Eu estou aqui ao lado do Reginaldo Ramos de Abreu, que é coordenador da OBMEP aqui no Distrito Federal. Conversa agora com a gente. Bom, coordenador, qual a importância dos estudantes participarem dessas Olimpíadas do Conhecimento, no caso a Olimpíada de Matemática? A OBMEP pode fazer diferença na vida do estudante, uma vez que ela propicia fazer um programa de iniciação científica, propicia galgar outros projetos do governo a partir de uma premiação na OBMEP. Ou seja, compareçam e é muito bom esse comparecimento que nós estamos vendo hoje, porque demonstra que o aluno valoriza a OBMEP. E qual o nível de dificuldade dessa prova da segunda fase em relação à primeira? A segunda fase é uma prova discursiva, ou seja, as seis questões precisam ser o aluno descrever os processos de cálculo e complementar todo o seu conhecimento para que o corretor possa perceber o seu conhecimento matemático. Na primeira fase era só marcar X, era um pouquinho mais fácil, nada que impeça que o aluno saia bem nessa segunda fase. E também o objetivo é descobrir novos talentos aí para carreiras como engenharias, por exemplo? Com certeza. A matemática é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento desses jovens, e qualquer carreira, seja tecnológica ou seja do direito da administração, requer matemática como base de formação. Obrigada pela entrevista. Bom, ao todo, 6.500 estudantes vão receber medalhas e o resultado dessa última fase sai no fim de novembro. Vale lembrar que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto